Música Relatório da reforma tributária será apresentado agora à tarde no Congresso. E você vai ver também. Após anúncio de pacote do governo, montadoras já começam a oferecer carros com preços reduzidos. Música Justiça decide hoje se presidente da Câmara dos Deputados vai se tornar réu em caso de corrupção passiva. Duas mulheres e uma bebê estavam a bordo do avião que foi perseguido por um caça nos Estados Unidos. Dezenas de cidades da Ucrânia ficam inundadas após destruição de barragem. Você confere essas e outras notícias a partir de agora. Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. E a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E olha só, o grupo de trabalho deve apresentar nesta tarde a proposta de reforma tributária. Deputados e o Executivo tentam acelerar a tramitação da medida para ser votada ainda no primeiro semestre. A versão do relatório da reforma tributária do deputado Agnaldo Ribeiro deve propor a criação de um imposto sobre valor agregado, o IVA dual, sobre bens e serviços, dividido entre um tributo federal e outro estadual e municipal. Assim, serão substituídos os atuais IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS. A intenção é que a tramitação da medida seja acelerada, a fim de votá-la no plenário da Casa ainda no primeiro semestre. Se, por um lado, a criação do IVA aparece como um consenso em meio às discussões, um dos principais pontos de divergência é a quantidade de alíquotas que serão estabelecidas. Pela proposta, deve haver mais de uma alíquota, sendo uma padrão, uma seletiva para os serviços essenciais, que incluem a saúde, educação e transporte, e uma tributação para produtos que causam mal à saúde e ao meio ambiente. Atualmente, o cálculo aponta que, para manter a arrecadação com proporção do produto interno bruto, a alíquota do IVA seria de 25%. A Receita Federal e os estados já começaram a estudar detalhes operacionais para a implementação do IVA e de seu mecanismo para as novidades da reforma. O chamado Grupo de Trabalho Operacional se debruça sobre documentos fiscais e obrigações acessórias do modelo a ser implementado para estudar os prós e contras. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que a reforma tem que ir ao plenário da Câmara ainda neste semestre, antes do recesso parlamentar. A expectativa é grande pela apresentação do relatório da reforma tributária que acontece hoje, como eu disse agora há pouco, no Congresso. Antes mesmo do texto ser conhecido, ele já está movimentando o mercado. O dólar, por exemplo, abriu o dia em baixa, mas agora opera em alta. Às 10 horas e 10 minutos, a moeda norte-americana subiu 0,22% e foi cotada a R$ 4,94, justamente devido ao efeito causado pelo relatório. E por toda essa importância, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Rica Mello, que é economista. Boa tarde, Rica. Sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Boa tarde, Keb, boa tarde a todos. Legal. E, Rica, um dos pontos, já começando agora direto ao assunto, um dos pontos que já é tido como certo nesta reforma é a criação do IVA, o Imposto Sobre Valor Agregado, que vai substituir o IPI, o PIS, o COFINS, o ICMS e o ISS. Como deve funcionar esse tributo novo? Olha, Kleber, esse tributo novo que é o IVA, ele já é utilizado em mais de uma centena de países. É um processo comum que acontece no resto do mundo. É Imposto Sobre Valor Agregado, basicamente você vai comprar um produto ou um serviço e nesse valor de produto ou serviço tem lá um imposto que você tem que pagar. Então, digamos que seja 25%, comprou um produto por R$100, você está vendo lá na notinha que R$25 são tributos, que é o IVA, e os outros R$100 é o produto, então é R$100 mais R$25, R$125. É assim que se mostra no resto do mundo. Você sabe exatamente, tem a transparência de entender exatamente qual é o imposto que você paga. Hoje em dia, com esses cinco impostos, é uma cadeia de impostos, se paga um imposto um sobre o outro, a indústria paga um tipo de imposto, serviço paga outro, comércio paga outro, é uma grande confusão para os empresários. Então, isso traz uma facilidade e traz um dinamismo novo para a economia e uma grande transparência para nós, para os cidadãos, quando nós estamos comprando os produtos, sabendo exatamente quanto está indo para o governo. E, Rica, a alíquota desse imposto, desse novo imposto, ainda gera algumas dúvidas. Alguns especialistas afirmam que, para manter a arrecadação e o patamar do PIB, o produto interno bruto, a taxa deve ser aí de 25%. Mas também há quem diga que ele deve variar de acordo com o produto e a atividade. Por exemplo, alimentos que são produtos essenciais devem ter alíquotas menores e produtos que fazem mal à saúde, por exemplo, alíquotas maiores. Qual é a sua previsão para essa questão matemática do imposto? Olha, Cláudio, perfeito. Ótima pergunta. O imposto, a média deve estar falando sobre 25%, mas, sinceramente, a gente vai entender um pouco isso ao longo do tempo. Eu acredito que terão ajustes. Pode ser que esse 25% seja um pouco abaixo, um pouco acima. Mas vamos lá, quando você tem uma média de 25%, significa que você pode, quem sabe, cobrar 15% de um alimento e 30%, 35% de cigarros, bebidas, produtos de luxo, um iate, por exemplo, ou um relógio muito caro, uma roupa muito cara. Ou seja, vai existir aí diferenciações entre os produtos. É justo que exista essa diferenciação. Afinal, dessa maneira, você consegue já ajudar a cobrar mais de quem tem e menos de quem não tem. Claro que isso aqui é uma grande confusão. São vários segmentos e vários setores brigando por que alíquota que eu vou ter que pagar aqui no meu segmento. Então, isso vai existir uma certa briga e eu imagino que nas próximas semanas e próximos meses a gente vai continuar discutindo isso até que a gente afine todos esses pontos. E outra novidade, Rica, é o chamado cashback, que é a devolução de parte dos impostos pagos. Mas parece que isso ainda não está muito claro. Você tem alguma informação de como vai funcionar isso? Olha, de fato, aqui todo o mercado está tentando entender o que vai acontecer. Hoje à tarde a gente deve ouvir e a gente vai discutir sobre isso provavelmente nos próximos dias e próximas semanas também. Ainda não se sabe a dinâmica. O que a gente sabe é que o governo, mais uma vez, inclusive promessas de campanha de tentar ajudar mais a população humilde e cobrar de quem tem mais. Então, isso pode ser que venha provavelmente numa devolução de imposto de renda, pode ser que o governo crie alguma outra devolução por PIX. A gente não sabe exatamente como isso vai ser instrumentado. É a discussão que a gente deve ter nas próximas semanas. A gente vai ter que acompanhar aí com bastante cautela um tema que a gente já fala há décadas, não vai se resolver em dias, vai se resolver provavelmente em meses. Então, nós vamos discutir um pouco isso, ainda não está claro, mas eu acho que é uma ideia fantástica do governo de aliviar um pouco as contas de quem tem menos recursos. E, por fim, Rica, também há dúvidas de como vai funcionar o Fundo de Desenvolvimento Regional, que deve ser criado para evitar aquela famosa guerra fiscal entre os estados. O que você sabe e pode adiantar sobre isso? Ora, Kleber, aqui a gente já tem um pouco mais de clareza sobre como funciona. Uma série de estados e municípios, eles têm hoje incentivos fiscais que os auxiliam a trazer empresas, a trazer comércio, serviço para as suas regiões, gerando renda, gerando emprego. Se não fosse assim, quase todo emprego e renda ia estar lá no Sudeste, por exemplo. E isso não é justo para o país, não é justo para a população, para toda a nossa população. Então, esse fundo regional vai auxiliar estados e municípios a não perderem essas receitas que eles conseguiram com muito custo nos últimos anos, lamentavelmente, através da guerra fiscal. Então, esse fundo, o governo vai ter que colocar dinheiro, o governo não tinha sinalizado isso ainda no governo anterior, e por isso que a reforma tributária ainda não tinha avançado. Isso é importantíssimo para que a reforma tributária avance, isso vai ajudar estados que têm menos recursos a serem bancados um pouco por aqueles estados que têm mais recursos. Então, de fato, isso é uma união. Nós somos um país de muitos estados, estados mais ricos têm que ajudar um pouco os estados mais pobres, só que todo mundo tem que ficar tranquilo, os municípios e estados, que eles vão conseguir receber receita suficiente para pagar todos os custos que eles têm. É isso que o governo está querendo trazer para eles. Esse tema ainda vai ser bem discutido também, para que todo mundo fique tranquilo e todo mundo apoie essa reforma tributária tão importante, tão necessária, para a gente trazer dinamismo para o país. Está certo. Então, nós acabamos de conversar com o economista Rica Mello. Rica, muito obrigado pela sua participação para falar desse assunto tão importante e desse debate que está só começando, não é, Rica? Olha, Kleber, está só começando, de fato. Acho que não vai conseguir aprovar nesse mês de junho, mas se a gente aprovar isso em 2023, eu vou estar muito contente. São anos e anos, décadas que a gente espera por essa reforma e vai trazer um grande dinamismo para o país. Estou aqui à disposição para vocês, sempre que vocês necessitarem. Mais uma vez, muito obrigado e um grande abraço. E olha só, a gente continua falando de economia. Depois de anunciadas as medidas para baratear carros populares, as montadoras começam a liberar as tabelas com os preços de carros com descontos e lançar também campanhas de marketing. A Volkswagen também retirou os preços de sua página na internet. A montadora anunciou que todas as concessionárias estão prontas para aplicar os preços já reduzidos. Afirmou ainda que vai expandir a oferta e também oferecer um bônus de até R$ 5 mil, ou taxa zero, para seus clientes. A Hyundai reduziu o preço do HB20 1.0 Sense de R$ 82.290 para R$ 74.290. A promoção foi anunciada pouco antes da divulgação das medidas. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a redução nos preços finais ficará entre 1,5% e 10,96%. Após conversas com o ministro da Fazenda, porém, o programa foi redesenhado e a desoneração direta de tributos deu lugar a um novo modelo. Para o consumidor, o efeito será um desconto entre R$ 2 mil e R$ 8 mil no valor de aquisição dos automóveis. Mas as montadoras devem aplicar tabelas próprias, somando aos descontos praticados no mercado atualmente. De acordo com o Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o incentivo do governo apresenta um desconto entre 1,6% e 11,6% nos valores atuais. E o desconto será em dinheiro. Os benefícios serão concedidos até os limites de R$ 500 milhões para carros, R$ 300 milhões para ônibus e R$ 700 milhões para caminhões. As cifras funcionarão como uma espécie de trava. Quando os créditos atingirem esse montante, o incentivo do governo será encerrado, mesmo que isso aconteça antes dos quatro meses previstos. Quanto menor for o preço do veículo, maior tende a ser o abatimento. Os modelos mais baratos, que hoje custam cerca de R$ 70 mil, devem ter o desconto maior, de R$ 8 mil, o equivalente a 11,6%. Já o modelo que custa R$ 120 mil deve ter o menor benefício, com desconto de apenas R$ 2 mil, ou 1,6%, no preço final do veículo. E o presidente Lula participa hoje de uma feira de agronegócios, a Bahia Farm Show, que, como o próprio nome diz, acontece na Bahia. E durante o evento, ele vai anunciar a liberação de uma linha de crédito de mais de R$ 7,5 bilhões para o setor. O crédito do BNDES é voltado para investimentos em sustentabilidade, ampliação da capacidade de armazenagem de produtos e segurança alimentar. E nós entendemos que é obrigação do Estado criar as condições de ajudar, porque dizer eu não preciso do governo é mentira. Todo mundo precisa do governo. Pequeno precisa, grande precisa e médio precisa. Todo mundo precisa do governo. Se não é o Estado colocar dinheiro, muitas vezes o agronegócio não estaria do tamanho que está para financiar as máquinas, para financiar a safra, para garantir as exportações. E a gente muda de assunto para falar que o Supremo Tribunal Federal vai decidir hoje se o presidente da Câmara, Arthur Lira, vai se tornar réu por corrupção passiva. A suspeita é que ele teria aceitado propina da Companhia Brasileira de Trens Urbanos. O STF retoma o julgamento de um recurso da defesa do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que contesta a decisão da Corte de acolher uma denúncia contra o parlamentar alagoano pela suposta prática de corrupção passiva. De acordo com a denúncia, Lira teria aceitado a propina de R$ 106 mil, oferecida pelo então presidente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, Francisco Colombo. O dinheiro teria sido recebido no aeroporto de Congonhas pelo assessor parlamentar Jaimerson José Gomes, que, segundo dizem os investigadores, foi enviado a São Paulo pelo deputado. Ao tentar passar pelo aparelho de raio-x, o assessor foi abordado por agentes aeroportuários e detido pela Polícia Federal. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, os valores apreendidos deveriam ser entregues à Lira, em troca de apoio político para manter Francisco Colombo no cargo de presidente da CBTU. Segundo a PGR, foi o deputado quem determinou que o assessor escondesse as notas de dinheiro na roupa. Em outubro de 2019, o STF decidiu aceitar a denúncia contra a Lira e abriu uma ação penal para aprofundar as investigações. O julgamento de recursos ficou parado, desde 2020, por pedido de vista de Dias Toffoli. Na ocasião, o colegiado da primeira turma do Supremo já havia formado maioria para tornar Lira réu por corrupção passiva. E veja a seguir, duas mulheres e uma bebê estavam a bordo do avião que foi perseguido por um caça nos Estados Unidos. E você vai ver também, dezenas de cidades da Ucrânia ficam inundadas após a destruição de uma barragem. Nós voltamos já! Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o Segundo Bloco e ao vivo. São 13 horas e 21 minutos pelo horário de Brasília. E eu trago agora os destaques internacionais. E olha só, autoridades dos Estados Unidos identificaram as quatro pessoas que estavam a bordo do avião que foi perseguido por um caça e depois caiu em uma região montanhosa. Uma delas era Adnia Aziram, filha de John Humpell, proprietário da Incor Motors, empresa pela qual o avião perseguido estava registrado. Adnia foi adotada por John quando tinha 40 anos. Ele havia perdido sua primeira filha alguns anos antes e decidiu cuidar de Adnia. Ela era mãe de Aria, uma bebê de dois anos e meio que também estava a bordo. Os outros passageiros eram Jeff Hefner, o piloto, e uma babá, que não teve o nome revelado. O avião caiu após invadir o espaço aéreo de Washington e ser perseguido por caças norte-americanos no domingo. A perseguição supersônica com caças F-16 começou após o piloto do avião não responder a chamados feitos pelos militares norte-americanos. Segundo as autoridades do país, o avião decolou do aeroporto Elizabethtown, no Tennessee, e pousaria no aeroporto Long Island MacArthur, em Nova York. Dezenas de cidades ucranianas foram inundadas nesta terça-feira depois da destruição parcial da barragem de Kharkovka. O ministro do interior da Ucrânia afirmou que 24 localidades foram inundadas depois de um ataque noturno que destruiu parcialmente a represa de Kharkovka, no sul da Ucrânia. Mais de 7 mil pessoas foram retiradas das regiões afetadas e as evacuações continuam. Moscou e Kiev se culparam mutuamente pela responsabilidade na enorme brecha aberta na represa, que foi tomada junto da central hidrelétrica pela Rússia nas primeiras horas do conflito, iniciado em fevereiro do ano passado. O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, afirmou que o mundo deve reagir depois do ataque, que considerou como um ato terrorista. É fisicamente impossível explodir de alguma forma por fora com bombardeios. Foi com minas. A barragem foi minada pelos ocupantes russos que a explodiram. Moradores de Kherson, a cidade de maior população na região, buscaram áreas mais altas enquanto a água do rio de Nipro subia. Forças ocidentais também culparam a Rússia pelo dano à barragem. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, afirmou que a ação foi um crime de guerra, enquanto o chefe da OTAN afirmou que o ataque colocou em risco a vida de milhares de civis. E olha só, a Polícia Federal faz operações em cinco estados contra brasileiros suspeitos de cometer fraudes no exterior. As ações acontecem em três regiões do país. A Polícia Federal realiza a operação Criptocard, que visa combater a compra de criptomoedas com o uso de dados de cartões de crédito fraudados. A fraude consiste em um ataque por meio de um mecanismo de geração massiva de números de cartões para a realização de compras online. São cumpridos 26 mandados de busca e apreensão em cinco estados, contra suspeitos de fraudes bancárias milionárias fora do Brasil. Segundo a PF, a origem da investigação se deu em virtude de informações preliminares compartilhadas pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos, resultando em uma investigação formal da Polícia Federal. A ação foi coordenada pela recém-criada Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos. Cerca de 100 policiais federais participam da ação nos estados do Ceará, Maranhão, Bahia, São Paulo e Santa Catarina. A investigação da PF identificou um esquema de lavagem de dinheiro em que os ativos eram transferidos para outros usuários no intuito de dificultar algum rastreio e para dar a aparência de ser um dinheiro limpo. Segundo a PF, o valor global do golpe aplicado é de cerca de R$ 19 milhões. A investigação aponta que as condutas podem configurar em tese o cometimento do crime de furto qualificado mediante a fraude e lavagem de dinheiro por organização criminosa, com penas máximas somadas de até 26 anos de prisão. E olha só, agora uma última notícia antes da gente encerrar. Há agora pouco, aconteceu o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil de 2023 na sede da Confederação Brasileira de Futebol no Rio de Janeiro. Oito times classificados participam desta etapa. Os jogos sorteados da Copa do Brasil são os seguintes. Corinthians e América Mineiro, Palmeiras e São Paulo, clássico paulista, Grêmio e Bahia, e Flamengo e Atlético Paranaense. Está aí então os jogos das quartas de final. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!